Olá, gurizada no YouTube, aqui é o Tutorazadorizy. Bom, galera, eu vou ensinar como deixar o seu Photoshop mais rápido. Primeiramente, você abre ele normal. Deixa eu só fechar isso aqui, beleza? Você tem que ver em Edit, vem aqui pra baixo em Preferências e General. Ou dá um Ctrl K, que vai abrir esse menu aqui, beleza? Aí você vem aqui em Performance, e aumenta isso aqui, depende de quanto chega em memória você tem. Se tem 6GB, você bota em 70%. Como tem 8, eu deixo em 85%. Ou se você tem 2GB, ó, 2GB, você deixa em 30 ou 25%. Como tem 8GB, eu deixo em 85%. E aqui, em Story, State, Status, você deixa em 20, como tá normal. Os Cache, você deixa... O teu vai tá em 4, aqui você deixa em 1. O Cache, Zeise também, vai tá em 1028, 1024 ou 32. Você deixa em 128. Aí dá um OK, clica em Egite, e dá um Autorizar. Pronto, pode abrir teu Photoshop que vai abrir super mega rápido, belezinha? Então deixa o que eu gostei, favorito, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu, falou!